Pessoal, mais um vídeo para vocês aqui, ó, voltamos de novo a derrubar árvores, quer dizer, eucalipto. É, vou explicar para vocês como derruba um eucalipto, uma árvore, com segurança. É para quem está iniciando aí, às vezes compra uma motosserra aí, e vai no sítio para derrubar uma árvore, um eucalipto, qualquer árvore que for. Primeira coisa, você vai fazendo uma árvore, você vai olhar o tom do outro e vai querer que derrubue a árvore. Chega mais perto aqui, ó, no sítio. Se chega no pé da árvore, você vai limpar o pé dela, certo? Olha onde que está o tom do dela. Se deu certinho, não vai cair, decide, limpa, aqui nós não limpamos ainda, limpa o pé, para iniciar o corte. Nunca, se você for, se você for uma árvore direita que precisa puxar, você tem que passar um cabo acima do meio, ou um acordo qualquer, acima do meio. E nunca alguém vai puxar lá, você tem que ter um ponto fixo lá, a não ser que a corda seja mais comprida que o tamanho da árvore. Então, aconteceu muito acidente já assim, desse jeito aí da pessoa tentar puxar e cair em cima da pessoa. Porque isso vai correr, escorrega, cai e aí o acidente está certo. Certo? Eu vou derrubar essa árvore aqui. Ela está deixando o fio ali, ó. Vou subir lá, vou cortar aquele galho ali. Daí é para nós abater ela, certo? Deixa eu colocar no equipamento de segurança. Aqui. Como nós somos profissionais, não precisa de tanta coisa. É o básico do básico. Afoga a motosserra, a motosserra faz tempo que não está usada. Funcionou a primeira vez? Mas homem do céu! Você deve ficar ruim de subir minha árvore? É! Ai, ai! Pessoal! Não derrubar a árvore tem que ser a boca, certo? Você escolheu o lado para cair a árvore. Aí você vai fazer a boca, certo? É... Nós escolhemos aqui, ó. O roteiro baixar bem ali, ó. Então eu vou marcar um lugar ali. Para a gente alinhar, mas não do lado do lado. É, nós queremos aqui, nessa vara aí. Certo? Então, vamos lá, então. A boca... É... Nunca pode passar do meio da árvore, certo? Uma árvore deve ser pendida. Vai fazer, mais ou menos, um... 35%, mais ou menos, de boca, certo? Não pode passar do meio. 35%, 40%. Se passar do meio, ela pode morder. Ela já está pendida para lá, entendeu? Tem em mãos uma cunha, uma marreta. Se você precisar, você usar. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, tem muita conversa aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL